Para o torcedor do Atlético, o grande evento esportivo da semana pode ser dividido entre a classificação na Libertadores contra o Libertar ou o jogo contra o América no Campeonato Brasileiro. Acho que para os mais fanáticos, jogo é jogo não tem conversa, não tem comparação, mas obviamente o jogo contra o Libertar foi um momento muito importante não só da semana, mas também um evento muito importante para a temporada. Mas essa semana, paralelamente à classificação do Atlético para as oitavas de final da Libertadores, a gente tem um jogo também muito importante para o futebol mundial, que é a final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo que, cara, de certa forma eu até lembro um pouco da final da Libertadores do ano passado, que foi um jogo onde a gente tinha um Atlético com uma proposta mais da Inter, um Flamengo com uma proposta mais do City e existe essa expectativa. Será que o time que é, querendo ou não, a surpresa da competição vai poder quebrar ali o favoritismo do super time do continente? Enfim, mas se eu estava vendo a coletiva da Inter de Milão, eu tento sempre estar muito por dentro, onde os principais personagens estão, né? Porque eu acho que são os principais personagens que trazem as melhores declarações e uma declaração do treinador da Inter de Milão me fez pensar muito do Inzag, eu não sei nem se foi hoje ou no dia anterior, mas eu vi hoje a entrevista dele. Ele falando sobre a construção dessa Inter de Milão na temporada, sobre uma Inter de Milão que em algum momento na temporada, e talvez no pior momento da temporada da Inter de Milão, existia uma pressão muito grande para ser um time propositivo, super ofensivo. E foi a partir do momento que ela entendeu que esse não era o jogo dela, apesar da pressão externa, que a Inter de Milão conseguiu decolar na temporada. Eu fiquei pensando, cara, puta velho, faz um sentido absurdo isso para o Atlético, né? Porque, por tudo que aconteceu na temporada passada, e muito pela maneira como o Filipão opta a jogar, existe uma pressão da torcida, do Atlético, da imprensa, em cima do Paulo Turra, de ser um time mais ofensivo, de ser um time que joga bonito. E eu vou te falar que, pra mim, jogar bonito é extremamente relativo, então não adianta eu também chegar e cobrar que o time jogue da maneira que eu gosto, eu acho que é muito narcisismo, podemos dizer assim, né? Mas existe essa cobrança, é inegável. O Turra, desde que ele chegou no Atlético, qual era a expectativa? Pô, que o time jogue menos com bola longa, que o time troque mais passe, que o time fique mais com a bola, que o time ataque mais. Até porque o torcedor do Atlético, historicamente, ele gosta mais desse modelo de jogo do que é um modelo reativo, que é um modelo de transições, que é um modelo de contra-ataque, que é um modelo baseado na defesa. Mas assim como a Inter de Milão, eu acho que esse Atlético, ele dá sinais que ser super ofensivo, ter uma quantidade enorme de posse de bola, talvez não seja o que esse time precise. Ou talvez com os profissionais que estejam lá, o Atlético, ele não vai conseguir ser um time extremamente propositivo e ao mesmo tempo eficiente. Porque ideia de jogo, ela precisa caminhar com eficiência, ela precisa caminhar junto com uma identidade. E assim, querer que o Turra mude a ideia dele, do Filipão, eu acho que pode ser um grande problema pra equipe. Por quê? Assim, vamos ser sinceros, essa comissão técnica, eu acho que ela não sabe montar um time pra reter posse de bola. Eu acho que essa comissão técnica, ela não sabe montar um time pra jogar da maneira que alguns torcedores desejam. E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, não é o mundo ideal. Concordo que eu não seja o mundo ideal. Eu acho que a gente teria que ter um treinador com mais repertório, com certeza. Mas, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Dentro dessa constatação, que a gente tira e a gente bate na tecla falando, pô, o Atlético, ele é uma equipe que, ele tem que jogar em transição, ele tem que jogar de maneira reativa. Talvez possa ser o que falta pro Atlético. Entender, pô, eu vou jogar assim. E é a partir desse modelo de jogo que eu vou tocar até o final da temporada. Eu acho que seria muito mais confortável pro Atlético bater esse martelo o mais rápido possível. Definir uma maneira de jogar. Definir como ele vai querer seguir a partir de um ponto que essa definição aconteça. E eu posso falar um negócio pra vocês? O Atlético tem várias peças pra jogar nessa maneira reativa, pra transicionar melhor. Ah, Thiago, mas você não tava reclamando da maneira como o time jogou contra o Botafogo? Da maneira que o time jogou contra o Galo? Eu não vejo problema em ser uma equipe reativa. Zero. Nenhum problema. Só que tem que ser uma boa equipe reativa. O que eu vi de problema foi um exagero numa ideia onde fez a gente ficar basicamente zero com a bola. E onde, pô, a gente não tinha armas, a gente não tinha mecanismos pra contra-atacar. Mas o Atlético, ele tem, primeiro, jogadores dessa característica de transição, não de retranca. De jogar em transição. De se defender, aceitar ter menos a bola, tudo certo. Mas também sair rápido, tacar as costas da defesa adversária. Vamos lá tentar listar o Vitor Roque. O Vitor Roque correndo é maravilhoso. Então, assim, se você atrai o adversário e consegue lançar o Vitor Roque nas costas da defesa adversária pra ele correr e finalizar, o Vitor Roque, ele vai se sentir muito à vontade nesse sentido. Vai se sentir muito à vontade e eu acho que vão aparecer até mais oportunidades pra ele. Então, já é um jogador que eu acho que encaixa bem. O Canobio. Inclusive, Canobio e Coedio, tá? Porque, último jogo que a gente jogou de maneira mais reativa, a gente viu Canobio e Coedio sendo a armadilha perfeita pra gente contra-atacar contra um Botafogo que usa bastante os pontas também. Então, assim, a gente usou a arma do Botafogo como antídoto contra esse próprio Botafogo. E se eu contar um negócio pra vocês, tem muito time que sofre em transição. Acabou de acabar Flamengo e Racing aqui na Libertadores, tava vendo o jogo, até pensando já na Copa do Brasil, acho importante a gente acompanhar o processo do Flamengo. Flamengo foi um time que sofreu com contra-ataque. Palmeiras acho que é um pouquinho menos sofre, mas se tu parar pra pensar, Corinthians sofre muito em transição, sofreu contra o Del Valle. Fluminense sofre muito em transição. Contra o Fluminense foi outro jogo, que a gente se armou pra transicionar e a gente não conseguiu. Aí você continua falando das peças que jogam bem em transição. Christian acho que pode ser um cara importante em transição. É um cara que consegue conduzir bem bola, é um cara que consegue ter bola longa, que é importante. Então acho que nesse sentido o Fernandinho também pode ser importante pro jogo de transição. Eric e Alex atacam muito bem o espaço. Sabe, o próprio Cittadini, se tiver condições físicas, também é um jogador muito desse perfil. De progredir com a bola, de seguir com a bola. Um jogo muito mais vertical do que um jogo horizontal. E é importante a gente lembrar. Que a gente fala muito do time de 18, do time de 19, que eram times que atacavam bastante, mas não eram times de 60, 70% de posse de bola. Em alguns contextos, sim. Porque era um time muito adaptável. E eu acho que esse é o desafio do Atlético. Mesmo definindo que a melhor estratégia é ser uma equipe reativa, precisa também saber jogar contra um bloco baixo. Precisa saber jogar contra uma retranca. E o time de 18, e principalmente o de 19, ele era muito adaptável nesse sentido. E eu acho que o Atlético, ele pode, com uma evolução do trabalho, com um entendimento do modo de jogadores, ele pode ser essa equipe adaptável. Que se dá bem transicionando, que se dá bem propondo. O que se dá bem é empurrando o adversário para trás com a bola, e se dá bem fazendo o adversário correr para trás. Não existe certo ou errado no futebol. Existe bem feito e mal feito no futebol. E, por enquanto, eu acho que o Atlético propõe mal, e o Atlético começa a transicionar melhor. E eu acho que tem muito a ver com a ausência do Fernandinho. Com a ausência do Fernandinho, o nosso jogo, ele fica muito mais direto. Mas, se tem uma boa notícia nisso, é que o Fernandinho, ele é tão bom, que o Fernandinho, ele é tão craque, que ele consegue se adaptar nesse jogo mais direto também. Já falei, a bola longa é um bom exemplo disso. Fernandinho fazer um lançamento para um Canobi atacar as costas da defesa, para um Roque atacar as costas da defesa, e até mesmo para ter alguns momentos para segurar a bola. O jogo não vai ser só reativo. O adversário vindo atacar, a gente transicionando. O adversário vindo atacar, a gente transicionando. O jogo, ele também precisa ter momentos de pausa. O jogo também precisa ter momentos de respiro. E acho que o Fernandinho, ele pode proporcionar isso para a gente ser o que eu acredito ser o ideal. Um time de transição, um time reativo, mas um time equilibrado. O Turra, ele fala muito em equilíbrio, né? E eu gosto dessa iniciativa do Turra em bater muito na tecla do equilíbrio. Eu queria ter uma oportunidade de conversar com o Paulo Turra e apresentar esses pontos para ele. Porque para para pensar. Bento, Kelvin, Fernando na esquerda. Pedro, Thiago, que é hoje a melhor zaga que a gente tem. Aí no meio do campo, Fernandinho. Eric, Christian. Eu acho que o Terence adapta pouco esse modelo. Vou ser bem sincero com vocês. Coelho, mas pode ser importante. Contra o Botafogo, ele foi muito importante numa intenção de conectar mais a equipe, que os contra-ataques se encontrassem mais. Então vou botar o Terence, o Christian mais pela esquerda, Canóbio e Vitor Roque. Cara, assim, eu estou batendo nessa tecla desde o começo da temporada. Eu acho que com as peças que a gente tem, a gente tinha que se esperar para caralho na Argentina campeã do mundo. A gente tinha que se esperar muito na Argentina do Scaloni. Então, assim, eu vejo cada pecinha ali, cara. O Christian mais para o McAllister, o Canóbio mais para o Di Maria, um cara que corre mais, entra mais na área, o Roque mais para o Julian Alvarez, um Messi numa posição muito semelhante ao que o Terence pode fazer. Aí você teria, em depô, o Enzo. O Enzo, um cara de mais qualidade de bola, o Fernandinho, depô, um cara que corre muito. O Eric, sabe? Aí dois laterais que atacam bem, como era Molina e como era Acunha. O Fernando chegando com muita força, como era o Acunha. O Molina também com essa capacidade de atacar o espaço. Eu acho que a gente tem um exemplo perfeito, cara. Acho que a gente tem um exemplo perfeito. Mas, repito, era um time equilibrado. Quando precisava esfriar jogo, ter a bola, era um time que sabia também. E era um time que sabia atacar bloco baixo muito na qualidade do Messi. Por isso que eu defendo tanto o Terence. Porque em momentos pontuais do jogo, pessoas especiais, jogadores especiais, aparecem. E, óbvio, não estou comparando o Messi com o Terence. Se alguém quiser fazer um corte, agora vai conseguir fazer com tranquilidade. Acho que o Atlético ainda está tentando se encontrar. E eu não sei quão isso é perigoso, porque eu acho que a maioria dos times estão tentando se encontrar na temporada. Palmeiras tem uma identidade muito bem definida. Fluminense, mesmo no momento de oscilação, tem uma identidade muito bem definida. Mas são poucos. Eu queria muito que esses vídeos chegassem ao Turra, cara. Eu, de verdade, acho que poderiam ajudar ele. Não me gabando, não. Não sendo... Não supervalorizando o meu trabalho. Mas, pô, acho que tem uma base tática que faz muito sentido, velho. Muito sentido mesmo.